A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Dói perder qualquer coisa, mas perder um filho dói tão fundo na alma que mesmo no mais discreto silêncio é possível ouvir o derramar das lágrimas. Amigo ouvinte, essas palavras são da jornalista Camila Goitacaz, que lançou uma obra chamada Até Breve José. É uma obra de profunda sensibilidade. Fala de dor, sofrimento, perda, luto e também de esperança, confiança na vida, força de viver, enfrentamento, aceitação, enfim. Trata de temas universais através do relato vivo, autêntico, honesto, de uma mãe que viveu a experiência da perda de um filho, José. O livro é fruto dessa vivência e é dedicado a todas as mães de filhos que partiram. E para falar desse livro, nós convidamos a autora, a jornalista Camila Goitacaz. Camila, quero antes de qualquer coisa agradecer por você aceitar o nosso convite e colaborar com o nosso programa. Poderia nos falar sobre a história do seu livro, Camila? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui, poder falar sobre o livro Até Breve José. É uma oportunidade de poder falar sobre luto. E toda vez que nós podemos falar sobre o luto, isso faz com que fique mais fácil entender, compreender o processo do luto, compreender como é possível elaborar esse processo e também torná-lo mais natural. Tanto o falar sobre, quanto viver um luto de uma maneira mais natural e também mais leve. Essa foi a minha motivação para escrever esse livro, trazer leveza e delicadeza e conseguir enxergar a beleza que existe em um processo tão dolorido e que nos leva tão no fundo do poço, como é perder alguém que a gente ama, viver um luto de alguém próximo. Então, eu vou contar um pouquinho como foi que surgiu esse livro que nasceu com a morte do meu filho José. Eu tive uma gravidez saudável, eu já tinha um filho, então meu filho com dois anos, eu e meu marido celebramos muito essa gravidez, que transcorreu muito bem. Porém, o José depois que nasceu teve algumas complicações e com 11 dias veio a falecer. E quando ele morreu, Henrique, para mim, foi como que difícil acreditar que aquilo estava acontecendo comigo. É como se essas coisas só acontecessem com os outros. Naquele momento, foi um choque de realidade quando eu percebi que, por que não comigo? Isso poderia acontecer, isso pode acontecer com qualquer um. Todos nós estamos sujeitos, tanto a morrer, quanto a testemunhar a morte de alguém que não seja próximo. Seja um filho, um companheiro, um pai, uma mãe. É claro que quando são os nossos pais, na ordem natural da vida, já esperamos viver isso. E quando são os nossos filhos, essa inversão da ordem natural da vida traz um peso a mais, uma carga que exige muito mais em termos de aceitação e compreensão. Então, foi nessa busca de me compreender e entender o que estava acontecendo, quando meu filho se foi, que eu comecei a escrever. O meu processo da escrita, ele era um desabafo, era uma necessidade muito grande de me expressar, de colocar para fora, de conversar comigo mesma, nesse momento em que eu me sentia muito sozinha. Eu preciso dizer aqui que essa solidão era um sentimento e não, de fato, uma realidade. Isso quer dizer o quê? Eu tinha apoio, eu tive uma grande rede de solidariedade que me acolheu quando meu filho morreu. Então, eu recebi muito carinho, muitas mensagens, muito amparo, tanto de amigos como da minha família, da família do meu companheiro, das pessoas próximas. No entanto, mesmo tendo essa rede, só eu estava atravessando aquilo, sabe? Aquela dor era só minha. Então, esse luto eu chamo que é um deserto solitário, atravessar esse deserto solitário do luto. Então, essa travessia eu estava fazendo sozinha e a minha forma de fazê-la era escrever. Até breve, José é um diário desse meu luto e também desse reencontro com a esperança. Então, ele literalmente começa em preto e branco e vai ganhando cores, assim como o próprio processo, que começa lá no fundo daquela dor e daquela tristeza e, com o tempo, vai surgindo aprendizado e a gente vai crescendo junto com esse luto. Logo, eu engravidei de novo e aí vivi duas coisas intensas ao mesmo tempo. A gravidez da minha filha e o luto desse bebê. A gravidez dela transcorreu muito bem. Eu, nesse período, engavetei o projeto do livro e, quando chegou a hora, quando me senti pronta para mexer com ele novamente, me veio, então, um amadurecimento já, né, e já um distanciamento, já não enxergando mais aquilo só como um diário da minha dor e, sim, enxergando como um possível projeto literário. O que eu gostaria de fazer para que isso virasse um livro? E que livro eu gostaria que ele fosse? E, desde o início, foi muito claro para mim que era um livro sobre a beleza do luto, que trouxesse delicadeza, que falasse dessa dor, mas a partir de um lugar de muita amorosidade, com muita poesia. Então, o livro se tornou um projeto ilustrado. Eu encontrei uma equipe maravilhosa entre designers e editores que trabalharam junto comigo. Ele é uma produção independente. Sou eu mesma quem edita esse livro. Mas ele recebeu esse suporte para que ele tivesse essa linguagem mais suave e mais bela. Então, eu senti, com essa mudança que eu oferecia à minha leitora, a possibilidade de receber um acolhimento, um abraço. Eu queria ser, e hoje sei que sou, por meio desse livro, a amiga imaginária que senta junto com aquela mãe, no momento em que ela está vivendo a coisa mais difícil da vida dela, que senta ao lado e chora, e entende, e sente a mesma coisa. Eu escrevi o livro para essas mães, até o ponto que ele não tem marcação de páginas e nem de capítulos, porque o meu desejo era que cada uma e cada um lesse do jeito que sentisse vontade de ler. O que dá conta de ler? Ah, eu vou ler só o fim, eu vou ler essa mensagem do meio, eu vou ler inteiro de uma vez só, em uma hora. Cada um, como tem me chegado os relatos, cada um lê da sua maneira, e isso já é libertador, poder viver o luto do seu jeito, do jeito que, para você, faz sentido, no seu tempo e não no meu. Então, o livro ficou pronto, e ele foi dedicado a todas as mães de filhos que partiram, como você mencionou. No entanto, assim como quando a gente tem um filho, a gente não sabe qual vai ser o destino desse filho, o mesmo acontece com o livro. José, o livro tinha um projeto muito mais ambicioso e uma vontade de ir muito além do que eu imaginei para ele. Então, esse livro já está em sua terceira edição, ele teve um alcance muito, muito maior do que eu jamais dimensionei. Ele foi escrito para as mães, mas ele tem sido lido, recomendado e utilizado por profissionais de saúde, médicos como pediatras, obstetras, enfermeiras, psicólogos, pessoas próximas de alguém que viveu um luto, familiares, amigos. Então, eu acho tão interessante observar que é um livro sobre a perda perinatal, como a gente chama, a perda de um bebê. No entanto, ele também alcançou, teve uma abrangência da perda num sentido mais amplo. Então, quem viveu um divórcio, quem viveu uma gravidez que foi interrompida, um aborto, quem teve um filho, que talvez veio uma criança diferente do que se esperava, quem teve uma mudança drástica na sua vida e ali também viveu um luto. Todos esses outros processos de perda também falam sobre luto e também estão representados e têm sido reconhecidos nessa história. É tão pessoal e íntima do José e que, ao mesmo tempo, é de todos nós, porque isso eu gostaria muito de marcar aqui. Todos nós tivemos ou teremos, em algum momento da nossa vida, essa aproximação com a morte. Seja perdendo alguém, seja testemunhando a perda de alguém, mas em algum nível, em algum momento da nossa vida, a morte vai nos tangenciar, vai chegar perto de nós, porque a morte faz parte da vida tanto quanto a própria vida faz parte da vida. Enxergar isso com naturalidade e de uma forma com tanta aceitação é libertador e é acolhedor. Essa é a história do Até Breve José, um livro sobre o acolhimento e sobre a ressignificação do luto. Ok, Camila. De fato, quando lemos a obra, nós temos essa percepção, a forma delicada, realista, sensível com que você aborda a questão do luto, a perda, a morte, a ressignificação de tudo isso. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos conversando com a jornalista Camila Goitacás, autora da obra Até Breve José. Camila, nesse sentido, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre o que você aprendeu ou tem aprendido com a experiência do luto. São muitos os aprendizados desde que José se foi e desde que eu escrevi esse livro e hoje esses aprendizados já não são mais só meus, eles vêm da minha experiência, mas eles vêm incrementados, adicionados de muita sabedoria por meio das leitoras e dos leitores e das pessoas com as quais eu interajo por conta do livro e que me contam as suas experiências. Então, seria difícil aqui nesse tempo que nós temos nomear todos os aprendizados. Então, gostaria de destacar algumas coisas que, para mim, fazem muito sentido. A primeira, ela fala do quanto o luto é uma experiência transformadora. Então, ela mostra a nossa capacidade enquanto humanos de transformar. se você for reparar, todas as pessoas, depois de viver um luto, depois de passarem a fase da raiva, da indignação, de questionar a fé ou de fortalecer a fé, de lamentar, de chorar, de experimentar tristeza, depois dessa fase, vamos dizer assim, mais negra, mais cinza, vem então uma fase mais colorida em que a pessoa resolve celebrar a vida, valorizar a vida. eu acho que esse foi o meu principal aprendizado. Eu me tornei muito mais consciente da fragilidade da vida, não que antes eu não soubesse, mas agora eu sei de um outro lugar, de um lugar bem mais profundo, o quanto a vida é preciosa, o quanto a vida é frágil, o quanto eu posso e quero valorizar cada minuto com os meus filhos, que são pequenos, com o meu companheiro, com a minha família, com os meus amigos, cada minuto, cada dia que a gente tem de felicidade, que a gente tem de descoberta, que a gente tem de aprendizado, valorizar isso, celebrar isso. Esse foi o meu principal aprendizado. E também esse do sentido transformador, da nossa potência enquanto humanos, eu acho muito bonito o quanto nós somos fortes e potentes para transformar. As pessoas, depois de perderem alguém, Henrique, elas saem revolucionando, mudam de casa, mudam de cidade, como eu, que saí da capital de São Paulo e fui morar na praia, mudam as suas rotinas, começam a fazer um curso novo. Então, eu tenho visto muito interesse em aprender, em realizar algo novo, seja pintar, bordar, fazer um curso de artesanato, fazer culinária, viajar, começar um novo relacionamento, começam a namorar ou vão ter outro filho ou adotam uma criança, sabe? Ou começam um novo projeto ou tiram um período sabático ou mudam de emprego. Então, eu posso nomear esses dois grandes aprendizados que o luto me trouxe. Dois, inclusive, pelos quais eu me sinto muito grata. O primeiro, essa valorização da vida, a celebração da vida. A regra é a vida, a vida é muito linda como ela é. E o segundo, essa potência, essa força que fica muito evidente quando vivemos algo difícil e nos tornamos, então, ainda maiores. É uma experiência que nos engrandece, posso dizer assim. Camila, a partir da sua experiência, como lidar com uma pessoa que está enfrentando o luto? O que dizer, o que fazer, dar conselhos, enfim? O que eu diria a quem perde alguém? O que eu diria a quem está próximo de quem perde alguém? O que não dizer ou conselhos? Bom, conselhos já não é um termo que faça sentido nesse processo de luto, porque o conselho implicaria em alguém saber a melhor forma de lidar. E a única pessoa que sabe a melhor forma de lidar é quem está vivendo aquilo. Cada um tem um tempo. Para mim, pode ser mais rápido, para você, pode ser mais lento. Não é verdade, Henrique? Pode acontecer da pessoa querer voltar logo ao trabalho, porque no trabalho ela tem um círculo social e ela se sente mais alegre, ou pode ser que ela não queira nunca mais voltar naquele trabalho e resolva mudar tudo completamente. Pode ser, eu já tenho, inclusive, muitos relatos muito interessantes das pessoas me contando os recursos que elas encontraram para lidar com seus lutos. E tem desde aquela mãe que saiu para dançar e ela foi, ela se jogou na pista e dançou a noite toda e colocar aquela energia para fora fez muito bem a ela como aquela outra que passou meses sem sair de casa porque ela se sentia mais segura estando ali recolhida. E tudo bem, não tem uma certa e uma errada. Ambas estão cuidando de si. Então, a primeira mensagem é essa, que a pessoa possa cuidar de si mesma. E nós que estamos ao redor, que estamos testemunhando, o que nós podemos fazer? Amparar esse cuidado de maneira prática. Então, se você é amigo, se você está próximo de alguém que perdeu alguém, se você viveu isso na sua família, fique perto. Fique perto que eu quero dizer, lógico, respeitando o espaço da pessoa, mas fique perto oferecendo uma ajuda prática. Você pode ir lá lavar uma louça, você pode ir lá regar as plantas, você pode se oferecer para fazer o supermercado, você pode se oferecer para resolver alguma coisa que para ela seja uma dor de cabeça agora e para você é tranquilo de fazer isso. quando a gente está no luto, a nossa energia fica muito baixa. Pequenas coisas requerem assim um esforço mesmo. O simples ato de acordar, tomar um banho, se vestir, sair para a rua, para quem chorou a noite inteira ou para quem não dormiu a noite inteira, não é fácil. Então, seja essa ajuda prática, acho isso mais importante, esteja perto, depois de passar todo o processo de velório, enterro, esses rituais, e aí todo mundo já retomou as suas rotinas, as suas vidas, a pessoa que está vivendo o luto ainda não. O tempo dela é outro, um mês, ninguém nem lembra mais, todo mundo já está de volta à rotina, ela ainda não. Então, para ela, esse é o momento de ser amparada, de sentir que tem pessoas ao redor que a permitem que ela possa sentir, chorar, sofrer, descansar, descansar, porque ela está cuidada por outras pessoas. Além dessa ajuda prática, a segunda ajuda mais importante é a amorosa. O que é uma ajuda amorosa? É a escuta. Então, se oferece para dar uma volta com ela, escuta o que ela tem para dizer. E não importa que você julgue, que você ache a maior loucura ela está dizendo aquilo, não faz mal, só escuta, porque ela só precisa se expressar, porque também ela não está entendendo o que está acontecendo. Então, só oferece escuta, só esteja ali para ouvir sem julgamentos, sem colocar as suas crenças, sem dar nenhuma orientação. Nós, ocidentais, não fomos acostumados a falar da morte com naturalidade. Nós não somos uma sociedade, nós não temos essa cultura de falar, de honrar, de velar os nossos mortos com leveza. Para nós, ainda tem muito tabu. Não é melhor não falar desse assunto. Dói mais para a pessoa, aquele que se afasta, porque não sabe lidar e falar do assunto, do que aquele que se coloca próximo com essa sinceridade e diz, eu nunca passei por isso, eu nem imagino o que você está vivendo, mas eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou do seu lado e conte comigo. Acho essa a principal mensagem. Essas frases feitas que nós carregamos na nossa cultura, que tem a intenção de ajudar, mas que na prática não ajudam muito, na verdade, mas atrapalham, a gente pode deixar de lado, né, coisas como, ah, Deus sabe o que faz, ou você vai ter outro filho, você precisa esquecer, você precisa reagir, você precisa isso, você precisa aquilo. Esse tipo de mensagem, a gente pode deixar de lado e a mensagem amorosa de que, conte comigo, você não está sozinha e você vai ficar bem, é bem-vinda. E se você tem dificuldade para falar ou não tem intimidade o suficiente com a pessoa que viveu a perda, você pode se aproximar com pequenos gestos, gestos que também trazem uma delicadeza, essa delicadeza é muito importante no luto. Então, no meu caso, para dar um exemplo, teve uma pessoa que passou na minha casa e deixou uma caixa de bombom na minha caixinha de correio e um bilhete e aquilo representou tanto para mim, eu recebi ali uma mensagem de estou pensando em você, eu recebi ali uma mensagem de doçura, de amorosidade, de aproximação, uma vontade de estar próxima. O livro tem sido isso, muitas pessoas compram o meu livro para presentear alguém que perdeu um filho. Então, nesse exercício, a pessoa já está se aproximando, ela já está ofertando algo, não importa se a pessoa vai ler o livro, ou não vai, vai gostar do livro, não vai, ela tem ali, por meio de um livro, por meio de um objeto, ela tem um gesto de delicadeza, de acolhimento, de amparo e de aproximação. E há muitas formas de fazer esse gesto, há muitas maneiras de apoiar. O mais importante é ter essa consciência, ter essa clareza de que queremos apoiar e amparar e não aconselhar e não apressar o processo de ninguém e, tendo isso, vai vir no estilo de vida de cada um, na forma de cada um, vai vir como esse cuidado pode ser oferecido. Camila, que mensagem você gostaria de deixar nesse momento para os nossos ouvintes, em especial para aqueles ou aquelas que estão vivendo o luto? Essa é uma ótima pergunta, Henrique. O que eu digo é a quem está vivendo um luto. Então, eu recebo todos os dias e-mails e mensagens de pessoas que passaram por essa experiência, chegaram até mim ou leram o livro ou querem ler o livro e contam também as suas histórias. O que eu sempre digo e que eu acho que é uma grande mensagem é eu sinto muito você não está sozinha, também passei por isso e vai ficar tudo bem. O que eu diria aos nossos ouvintes que talvez estão nesse momento sentindo essa dor, vivendo essa tristeza de perder alguém que amamos. É como que essa perda e essa dor vão abrir esse espaço e esse buraco e depois vai caber a você com toda a sua força, com toda a sua lucidez, preencher esse espaço esse buraco com o que você sentir de preencher. Então, o que eu sinto vontade de dizer a quem está vivendo essa experiência é confia, confia no tempo, confia na vida. A vida é generosa, a regra é a vida. Então, essa dor que agora parece maior até do que a gente, depois vai diminuindo, vai ganhando o seu espaço, vai encontrando o seu lugar e outras coisas vão preenchendo nesse lugar, outras fontes de prazer, outras fontes de amor. Muitas vezes é pela fé de cada um, muitas vezes é pela realização do que a pessoa pode fazer na sua vida, de projetos que ela resolve então finalmente colocar em prática, de sonhos que ela resolve realizar, porque se tem uma coisa que o luto nos conta e nos lembra é a vida é muito curta, vamos aproveitar, a vida é imprevisível, vamos viver. Então, é isso que eu tenho vontade de dizer aos ouvintes, entenda a sua dor e a sua perda como um convite da vida para que você viva mais, para que você seja ainda mais feliz. Eu sei que pode parecer até meio contraditório se me dizer assim, como assim mais feliz? E de certa forma é isso, quando eu vivi a perda desse meu filho, quando morreu meu filho, ele me trouxe a oportunidade de ficar ainda mais consciente, ainda mais conectada, sabe, bebendo mais na fonte, assim, aproveitando mais a vida, valorizando os pequenos momentos do dia a dia com meu filho e com a minha filha que estão aqui, com a minha família. Então, a morte de alguém ao mesmo tempo que nos tira algo, nos traz uma coisa transformadora e nos traz um convite de viver ainda melhor. de ter experiências ainda mais gostosas, alegres e felizes, porque a gente já foi lá no fundo do poço, a gente sabe como que é lá e a gente não quer ficar lá, a gente quer ficar aqui em cima, num lugar em que estamos celebrando, agradecendo, curtindo e vivendo. então, tudo que eu tenho para dizer a quem perdeu alguém, é, viva a sua dor e depois deixe ela no armário e saia um pouco sem ela e vá viver a beleza da vida. É isso. Camila, uma vez mais eu quero agradecer pela sua colaboração, pela mensagem tão importante que você trouxe para os nossos ouvintes a respeito desse tema importante, delicado que é o tema do luto. Muito obrigado. Suas palavras finais. Agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui e falar sobre José. Quem quiser saber mais, o nosso site é atébrevejose.com Lá você pode encontrar informações, comprar o livro, me mandar e-mails, eu adoro os e-mails, respondo todos e aprendo muito nessa troca, como aprendi muito hoje também aqui conversando com vocês. Henrique, muito obrigada por esse momento. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos, caso queira fazer contato conosco, cafeliterario arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br ou nosso whatsapp dois um nove oito oito quinze dezenove meia cinco até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário Produção e apresentação Henrique Fernandes Floresta final details Música v mar Legenda Adriana Zanotto